E aí, Sofileu, Sofipino, bem-vindo para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre ciclo de motor com a visão de um transdutor de compressão. Então, para quem não sabe, existe um transdutor de compressão que ele é instalado no orifício da vela e com ele a gente consegue, usando ele no osciloscópio, a gente consegue interpretar possíveis defeitos de motor. Eu sei que muita gente quer saber sobre essa onda e a gente vai falar sobre ela, só que antes de entender como que é essa onda, a gente precisa entender como que é o ciclo do motor. Então, basicamente, o motor, ele quatro tempos, ele faz os movimentos. Está lá o pistão em PMS, vem para PMI, depois ele vai para PMS, depois vem para PMI e PMS. Então, isso seria um ciclo completo do meu motor, duas voltas do meu virabrequim, 720 graus. Então, esse aqui é o primeiro passo, se você quer saber como diagnosticar com um transdutor de compressão. Inclusive, no domingo que vem eu vou trazer um vídeo, onde a gente vai fazer só análise do sinal do transdutor de compressão. Mas eu queria fazer antes essa aula aqui, porque essa aqui é a introdução, para que você consiga entender melhor o transdutor de compressão. E a gente já está fazendo aqui algo muito avançado, que é a análise do transdutor, ok? Então, vamos falar, eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo do motor, implementando no meu transdutor de compressão, também chamado como TCP. O transdutor de compressão, ele substitui o meu manômetro de compressão, aquele mesmo reloginho que a gente coloca lá no orifício da vela, tá? Então, o transdutor de compressão, ele transforma o movimento mecânico do motor em um sinal elétrico, que a gente consegue fazer várias análises nele. Beleza! Tudo começa com o PMS. Então, o PMS, a gente vai contar ele como zero graus, certo? Então, quando eu estou analisando com o meu transdutor de compressão de cilindro, tudo começa no momento da combustão. Então, o que acontece? Ele está lá em PMS, explodiu o meu combustível. O que faz? O meu pistão, ele vai se movimentando para baixo, em direção ao PMI. Só que antes, teoricamente, né? O que ele deveria fazer? Teoricamente, a gente tem isso aqui, né? Tem a combustão, depois a gente tem o escape, depois a gente tem a admissão, e depois a gente tem a compressão novamente, os quatro tempos do motor. Só que isso não acontece exatamente em zero e 180 graus. Isso acontece de forma diferente. Por quê? Porque antes de o meu pistão, ele chegar lá embaixo, no PMI, legal aqui a gente falar que o meu pistão, ele está fazendo qual movimento? Ele está indo para baixo, certo? Então, antes de chegar no PMI, deixa eu anotar aqui, combustão. O que que acontece? A minha válvula de escape, ela abre antes de chegar aqui no meu PMI. E essa válvula de escape, ela vai até o PMS, até o PMS aberta. E além disso, ela passa também um pouquinho do PMS. Então, observa que antes de o meu pistão, de fato, chegar lá embaixo, a minha válvula de escape já abriu e começou a escapar os gases queimados. Então, aproximadamente aí, até uns 20 graus depois do PMS, de 10 a 20 graus, tá? Deixa eu colocar aqui, de 10 a 20 graus. Esse meu 1 aqui não ficou muito legal. Agora ficou. De 10 a 20 graus depois do PMS, a minha válvula de escape, de fato, fecha. E antes disso, o que que acontece? Acontece também o cruzamento de válvulas. Porque, teoricamente, a minha admissão, o que que ela tem que fazer? Ela admite 180 graus, né? Isso é o teórico. Mas o que que é o prático que, de fato, ela acontece? Uns 20 graus antes de chegar em PMS, abre a minha válvula de admissão. Então, 20 graus antes de chegar no PMS, abre a minha válvula de admissão. Então, observa que o meu pistão nem chegou lá em cima. Aqui eu tô fazendo esse movimento aqui, o pistão de baixo pra cima. Antes de ele, de fato, chegar lá em cima, a minha válvula de admissão, ela já abre. E aqui, então, eu já fiz, vamos dizer assim, né? 180 graus, mais 180 graus. Aqui eu cheguei no 360 graus. Uma volta do meu motor. Então, antes de completar uma volta do motor, abriu a minha válvula de admissão. E o mesmo acontece aqui embaixo. Então, eu vou ter mais 180 graus. Então, eu vou ter aqui 540 graus. Eu já tô fechando aqui, vamos dizer assim, o meu terceiro tempo do motor. Só que depois o meu pistão, ele chegou lá embaixo, ele começou a subir. A minha válvula de admissão ainda está aberta. Então, aqui, basicamente, lá em aproximadamente 580 graus, a minha válvula de admissão fecha depois do PMI. Então, observa o quanto é grande o meu ciclo de admissão de um motor. Ele abre antes de PMS e fecha bem depois de PMI, otimizando todo o espaço, né? Isso aqui pode variar alguns graus, porque os motores têm aí o variador de avanço, né? Que faz todo esse movimento. Alguns enchem até 600 graus aqui. Essa que é a função do meu variador de avanço. E daí, pra encerrar, por último, eu vou ter daí o momento de compressão de todo esse combustível aqui que foi inflamado. Então, a partir do momento em que você conseguir entender de fato esses ciclos aqui, tudo vai ficar mais claro na sua cabeça, aqui completando 720 graus. Tudo vai ficar mais claro na tua cabeça pra gente fazer a interpretação com o meu transdutor de compressão. Pra mim, a partir do momento em que eu entendi essa roda aqui, que eu entendi um ciclo completo do motor, ficou mais fácil e mais claro eu conseguir fazer a interpretação dos sinais com os transdutores, que, na minha opinião, são as ondas mais difíceis de serem interpretadas. Então, resumindo isso aqui, pra que você consiga entender o que nós temos. A partir do zero graus, eu vou ter a combustão, puf! E queimou o meu combustível, o meu pistão tá indo lá pra baixo. Antes de ele chegar lá embaixo, no último ponto dele, abriu a minha válvula de escapamento, deixa eu colocar aqui, até uns 45 graus antes, abre a minha válvula de escapamento, escapa. Aqui é o momento em que eu tenho o cruzamento de válvulas. Então, antes de a minha válvula de escape, de fato, fechar, a minha válvula de admissão já abriu. Então, observa que, às vezes, no pistão do motor, né, ele tem um encaixe certinho pra válvula. É justamente por causa desse cruzamento de válvulas aqui que acontece. Então, o momento de admissão é o maior ciclo do meu motor. Admitiu. Antes aqui da admissão, o pistão nem chegou lá em cima, já abriu a minha admissão. Ele foi lá embaixo e começou a subir a recém que ela fecha a minha admissão. E depois disso, fechou as duas válvulas de admissão, começa o pistão subir novamente, comprimindo todo aquele ar e combustível admitido. Então, é assim que funciona os tempos do motor, tendo uma visão a partir do meu transdutor de compressão, porque o ângulo zero do meu transdutor de compressão é o PMS. É o movimento em que ele está indo pra baixo na combustão, queimando o combustível. Ok? Então, no vídeo do próximo domingo, essa onda aqui, isso aqui que eu estou te passando, quem sabe seja algo muito novo, ou quem sabe você já até tenha esse conceito, mas na aula de domingo que vem, onde eu vou fazer a análise do meu transdutor de compressão, isso aqui vai ficar de uma forma mais clara pra você. Ok? Então, é isso. Estuda, ou pode até reassistir esse vídeo aqui, porque isso aqui é muito importante pra que você consiga entender o transdutor de compressão. O vídeo de hoje era esse, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like bacana. Se não é inscrito do canal e quer cair nesse mundo do osciloscópio, aqui é o lugar onde você vai encontrar muita informação de análise com o osciloscópio. Beleza? Tamo junto nessa caminhada. Um abraço pra você e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto